A comunidade do bairro Tresidela já conta com uma nova braça esportiva. A quadra de esporte do bairro estava bastante deteriorada e foi totalmente revitalizada. Os trabalhos foram realizados pela Secretaria Municipal Adjunta de Urbanismo. A reforma dessa quadra aqui na Tresidela, que dizem que é Tresidela, a gente quando veio olhar ela, os alambrados estavam quebrados, a trave era de madeira e aí a gente resolveu dar uma nova revitalização aqui para que as crianças, para que os adolescentes possam utilizar de uma forma de lazer. Iluminação, pintura, novos alambrados e toda a urbanização foi realizada, dando condições para que os amantes de práticas esportivas possam utilizar a quadra novamente. Fez toda uma paginação do piso, ajeitou todinho, trocou os alambrados, fez uma nova trave e principalmente a iluminação, que era o que eles mais pediam aqui, que era a questão da iluminação. Além das praças esportivas, a Prefeitura segue cuidando das mais de 90 praças públicas, dando condições de lazer em muitas delas. Tresidela Tresidela